Devido ao aumento de ocorrências envolvendo furtos de moto em Porto Ferreira, a Polícia Militar está intensificando o patrulhamento com vistas a esse tipo de delito, que em sua grande maioria é cometido por adolescentes. Nossa equipe acompanhou uma dessas ocorrências, no qual a equipe da ROCAM apreendeu dois adolescentes de 15 e 16 anos com uma moto Honda CG Titan, que estava sem placa e com a numeração de chassi e motor raspada, para dificultar a identificação. A abordagem desses adolescentes aconteceu na rua Francisco Geraldele, no bairro de Cristo Redentor. O soldado Pontes, que integra uma das equipes de ROCAM da Polícia Militar, nos concedeu uma entrevista falando desta ocorrência e de como a polícia identifica quando a moto é ou não de leilão. Deparamos com uma motocicleta ocupada por dois indivíduos, sendo que esta não possuía placa de identificação. Os mesmos, ao avistarem a equipe policial, empreenderam fuga, sendo acompanhado por esta equipe por algumas ruas do bairro, sendo que pela rua Francisco Geraldele conseguimos efetuar a abordagem de detenção dos mesmos. Averiguado aí, ela estava sendo conduzida e tendo um passageiro, dois sindicados, e averiguado quanto a numeração de chassi e motor, ambas estavam suprimidas, não sendo possível a identificação do veículo. Pontes, há um aumento no número de furtos e roubos de veículos, não só em Porto Ferreira, como em todas as cidades da região. Nesse caso, o que a Polícia de Porto Ferreira tem feito? A Polícia Militar tem intensificado o patrulhamento, tanto na prevenção desse ilícito, quanto na repressão, que foi o caso de hoje, onde deparamos com esse veículo e possivelmente produto de algum crime. Nesse caso, como que vocês identificam esse veículo? Porque normalmente a alegação de adolescente é que a moto é de leilão. Como que vocês identificam? Alguns leilões têm como característica emitir uma nota fiscal e deixar os dois ou quatro últimos números para uma possível identificação. Cabe ressaltar que mesmo tendo essa nota fiscal, esse veículo não pode circular em via pública, sendo então tomadas as medidas administrativas. Os adolescentes apreendidos, quais são as idades? São ambos os adolescentes, possuem 14 anos. Alegaram o que durante a abordagem? O condutor alegou que adquiriu a motocicleta pela quantia de 500 reais de uma pessoa desconhecida, ao qual não quis informar nome nem residência. O que aconteceu com eles? Os mesmos foram apresentados ao plantão policial, onde a motocicleta foi apreendida para averiguação e mediante a apresentação dos responsáveis dos menores, ambos foram liberados aos mesmos e permaneceram à disposição para quando for solicitado pela autoridade judiciária. Quanto à identificação dessa motocicleta, qual é o procedimento? Vai ser levantado as ocorrências de furto e roubo? Possivelmente vão fazer um rastreamento das últimas ocorrências de furto e roubo de motocicleta e, além disso, provavelmente encaminharão à perícia, onde tentarão levantar esse número do chassi para uma possível identificação. Além de você, quem mais estava na ocorrência? Participou dessa ocorrência eu, o soldado Pontes, e o soldado Elton da equipe Rocam. Da cidade de Porto Ferreira, Osney Martins, para o programa do Gildinho.